E volta a minha defesa da Fanta Uva. As pessoas têm vergonha de assumirem que amam Fanta Uva. Será que tem mesmo? Cara, toda vez que eu falo esse negócio de Fanta Uva... É legal falar que não gosta de Fanta Uva. Um pessoal vê, é isso mesmo, mas é tudo assim, tipo, uma confraria, sabe? Os Illuminati da Fanta Uva. Ninguém fala nada, mas assim, eu amo Fanta Uva. E é maravilhoso Fanta Uva. Eu prefiro Fanta Uva do que Fanta Laranja, por exemplo. Por exemplo, é muito melhor, cara. Fanta Uva é um passo pra você entender de vinho, que é um modo histórico, eu não entendo porra nenhuma. Mas sabe, é maravilhoso Fanta Uva. Bela comparação. Não é vinho, Fanta Uva, só falta o Dolinho, que aliás é o melhor personagem do Brasil. Dolinho é barato. Dolinho? Dolinho é zica. E você vê que a mesma... É um abraço de pessoas flambejantes, é maravilhoso. Mamãe, você é minha vida. Nossa, cara. Mamãe, você é meu amor. Os comerciais da Dolly são os melhores. Eu tenho um Dolinho. Um amigo meu da TNT me deu um Dolinho, que é uma história maravilhosa. Ele conheceu a menina e tal, o papo vai, o papo vê. Trabalha onde? Ela trabalha com marketing, ela ficou meio com vergonha e tal. Mas aonde? Então, na Dolly. Putz, sério, você tem Dolinho? Ela falou, quer ver? Foi lá no carro dela, já achando alguma coisa mais legal. Tinha um porta-malas, um monte de Dolinho. Ele pegou uns três, aí eu comprei dele. Eu comprei, ele é um cara legal. Eu queria comprar um Dolinho. Ele me deu e tá lá no meu escritório. Um bonequinho. Do Dolinho, cara. É maravilhoso o Dolinho. Maravilhoso. Faz uma frase do Dolinho, que é maravilhoso. O Dolinho fez com que a sociedade conseguisse superar várias crises. Por quê? Porque o Dolinho dá dicas, né? Tome só. Não. Tome bastante água. Tome maconha. A gente acabou de fechar a parceira com o Dolinho. Não, tudo bem. Mas não. Agora eles vão ver a Dolly. Por favor, mano. Esse programa aqui tem poder. A gente uma vez falou muito bem do Habibs. E o Habibs patrocina esse programa. É mesmo? Eu tenho uma história maravilhosa. Hoje não mais, mas estamos em conversa. Posso falar? Posso falar? Então, já que... Uma vez eu tava fazendo o programa do Paulo Barbosa na Rádio Tupi. E o presidente do Habibs, que é uma grande figura e tal, ele tava lá. Tava eu, ele. Eu tava lançando um dos meus livros. Tava então o falecido presidente, o prefeito de São Paulo, Celso Pita, o Paulo Barbosa e o presidente do Habibs. E ele gosta muito. Ele patrocinava na época o São Paulo. Do estado morumbeiro a Habibs. Nossa, e era muito... É muito bom. Eu adoro o Habibs. Aliás, é a solução pra... Você come... Você paga três reais e come por três meses. Maravilha. Meu, esfiga. Eles vão estragar isso. Não, Habibs. Jamais. Não vão botar coentro na esfiga. Esfiga é maravilhoso, cara. Mas enfim. Mas eu ia falar só o negócio que você falou do Habibs patrocinava em São Paulo. Como o patrocínio marca. Porque eu lembro... Quando você fala, Habibs patrocinava em São Paulo, eu lembro de um time fantástico do São Paulo. Que era aquele time de 2005. Que era muito bom. Pô, da América, tri do mundo, básico. Depois, pro tricampeonato brasileiro. E eu até vou falar um negócio de patrocínio, que tem meio dos grandes foras da minha vida. Isso é muito bom. Então, do Habibs foi mais ou menos isso. Aí tá lá o presidente, sei lá. Falou, pô, a gente falando bastante de futebol, de São Paulo e tal. Aí ele fala, pô, e você consome Habibs? Eu falo, consumo. Gosto muito. Acho muito bom. O preço, o custo-benefício maravilhoso. Gosto. Só tem um problema que tinha acontecido, tipo, duas semanas antes. Eu pedi um dia esfirra lá. Ele levou duas horas pra chegar em casa. Puta, onde é? Aí eu falei, onde era? Falei, pô, preciso ver, mas você sabe que não é a primeira pessoa que me fala. Tem um parente que tá aqui. Mas, ó, fica tranquilo. Isso era antes de começar o programa. É um programa de duas horas ali na Rádio Tupi, na Avenida Paulista. Que ano que era? Era 2004, 2005. Caralho, faz uma cota. Faz cota. É, mas na época ele gravou a patrocínio de São Paulo. 2005, 2006. Acho que era mais pra 2005, 2006. Aí ele falou, ó, fica tranquilo, ó. Você almoçou? Falei, não, o programa era dar meio dia às duas. Falei, não, então, beleza, ó. Você já sabia que... Já pedia, aqui eles vão trazer. Opa, beleza. Ainda falei, pô, com o senhor aqui eles vão trazer. Acabou o programa. Nada desse jeito. Duas horas depois, eles não levaram para o presidente da empresa. Que isso, mano? Puta merda, velho. Aí eu acho que não foi só o gerente lá de onde eu pedi. Acho que tem meio mais gente. Cara, ele não era. Tem uma hora que ele falou, pô, já já vai chegar aqui. Não chegou, cara. E é uma baita empresa, muito boa, uma história muito bacana e tal. Então, acontece. Por isso que a gente fala... Esses foras acontecem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.